Na última quinta-feira, esse foi o meu tempo de uso do celular. 6 horas e 44 minutos. E hoje é a quinta-feira, uma semana depois, eu resolvi que eu vou fazer aquele desafio lá que é uma trend aí no mundinho dos livros, trocar o meu tempo de tela por tempo de leitura. Eu tento não me cobrar tanto assim com relação a isso, porque vocês sabem que eu trabalho com internet, né? Então o meu que tem sempre que tá ali com o celular na mão, e eu uso muito o celular pra trabalhar também, pra editar vídeos. Mas eu sei lá no fundo que bastante desse tempo aqui, dessas 6 horas e 44, são de eu fazendo nada, só procrastinando, ou passando tempo no Twitter, no TikTok, no Instagram, e deixando de fazer as coisas que eu realmente preciso, ou adiando elas. Então acho que seria uma ótima oportunidade pra eu ver como seria a minha vida, a minha rotina, se eu não usasse tanto assim o celular. Hoje mesmo, só pra vocês terem noção, sério, eu sou um... uma piada. São duas horas da tarde agora, e eu já usei 4 horas e 16 minutos do meu celular. Galera, pelo amor de Deus, levando em consideração que eu acordei, tipo, sei lá, umas... Antes da idade de 10, é como se eu tivesse usado o celular desde que eu me acordei, sem parar. E isso me deixou desesperado quando eu percebi. Então agora o celular vai ficar bem longe de mim, então eu botei lá até no mundo não perturbe, e eu vou passar 6 horas e 44 minutos lendo. Mesmo, tipo, não contando entre atos, porque na verdade eu deveria ter começado o dia sem mexer no celular, eu quero ler 6 horas e 44 minutos hoje. Se eu conseguir, já tá ótimo pra mim. Mas eu não sei se eu vou conseguir também. E outra, eu fui olhar, e essa foi minha média de tempo de tela da semana passada no geral também. Então, tipo assim, dividindo pelos dias, foi mais ou menos o tempo que eu usei meu celular por dia. 6 horas e 44 minutos, galera, isso é muito tempo. Se fosse esses 6 horas e 44 minutos trabalhando, eu não acharia ruim, mas não era. Eu tenho certeza que não era. E aí, pra me acompanhar nesse desafio, eu quis escolher um livro que eu tenho muitas chances de gostar, e que eu estava muito animado pra ler, porque eu acho que vai ser mais fácil fazer a leitura e passar todo esse tempo lendo, se for com a leitura que eu tô animado pra fazer. Então, por isso, O Mistério da Casa Incendiada, do Rafael Westenfelder. Galera, vocês não tem noção do quanto eu tava a fim de ler esse livro. Pra quem não sabe, não tá reconhecendo, o Rafael é o autor de contos que eu já falei muitas vezes aqui no canal, que são As 220 Mostras, Laura Lins, O Baú do Zumbi Gelado, e depois da Caixa Preta. E toda vez que eu falava dos contos do Rafael aqui, eu sempre falava, Meu Deus, eu quero muito que o Rafa escreva um livro, um romance inteiro, um dia. E ele finalmente lançou, e vai ser isso, esse vai ser o livro que vai me acompanhar hoje, no lugar de uma tela, que meio que já me acompanhou, mas ainda não deixou essa parte em off. E eu também fico muito feliz com isso aqui, porque o Rafa também é um amigo meu, e eu fico aí muito feliz quando ele lançar o livro, e eu tô muito feliz também de estar aqui lendo ele pra vocês. E eu espero que eu ame, e eu espero que minhas expectativas sejam supridas e ainda superadas, porque as expectativas estão lá em cima. E aí, pra marcar esse tempo de ler 6 horas e 44 minutos, eu vou usar vídeos no YouTube, tipo aqueles vídeos que tem música, porque vocês sabem que eu gosto de ler com música, e geralmente esses vídeos eu coloco de 1 hora. Então se eu ver 6 vídeos desses de 1 hora, ou o mesmo vídeo por 6 vezes, e depois mais 44 minutos, já vai dar o tempo que eu preciso. E aí, será que eu consigo ler o livro todo nesse horário? Talvez eu consiga. Veremos, galera, veremos. Mas enfim, me acompanhem nessa aventura. Vocês estão ligados que é muito mais fácil você passar 6 horas com a tela, com o celular, do que 6 horas lendo, porque você nem percebe. Você vai, acorda, dá uma olhada. Vai ao banheiro, dá uma olhada. Vai comer, dá uma olhada. Vai ali, dá uma olhada. Pega o ônus, dá uma olhada. E quando você vê, você passou o dia inteiro, e não saiu de frente disso aqui. Isso me deixa maluco. Toda vez que eu paro pra ver meu tempo de uso, eu fico com ansiedade a mil. Então hoje eu não quero isso pra minha vida, eu quero tempo de leitura, tempo de qualidade. Vamos começar agora, no caso, né? Porque eu já devia ter começado. Tá, gente. Passaram 25 minutos, e eu li 30 páginas, mas eu só quero dar uma sinopse pra vocês de qual é a história de O Mistério da Casa Incendiada. Eu já tô achando muito legal, porque a sinopse aí é simplesmente sobre dois amigos que eles têm um canal de casas mal-assombradas, e é o maior canal de casas mal-assombradas do Brasil. Na verdade, foi o primeiro, que se chama Ação Brasil. Então é aquele estilo de canal que vão em lugares possivelmente assombrados, e mostram pras pessoas, e gravam, e fazem todo esse rolê meio paranormal. Só que acontece, eles estão passando por uma fase complicada, que todo mundo na internet passa, que é a questão do quê? Do flop. Eles estão no momento que o canal deles tá flopando muito. E aí, pra tentar reviver o canal, tentar fazer o canal voltar pros alafotes, eles resolvem fazer um vídeo de um caso que devastou o Brasil e que muitas pessoas têm interesse sobre, que foi o caso de um candidato a prefeito de São Paulo, que foi encontrado morto e carbonizado na cama dele, junto com a esposa e a filha. Bem tranquilo. E aí eles conseguiram passar oito dias nessa casa, que aconteceu isso, nessa mansão, e eles estão lá nesse momento do livro pra começar a gravar o vídeo e produzir o vídeo. Tô achando muito interessante, justamente por ter tantas referências, acontecimentos e diálogos que são muito identificáveis com tanto a nossa geração, quanto com coisas do meu dia a dia mesmo. Tanto por ter o rolê deles trabalharem com a internet, né? O Gael e a Sabrina. E tanto porque eles são jovens que passam por coisas que jovens passam normalmente. Tem cenas e diálogos muito identificáveis e aí tornam os personagens muito palpáveis. Realmente parece que são personagens que existem, são personagens que eu particularmente seria amigo. E eu sei também, porque quando o Rafael tava pra lançar o livro, ele me mandou também a sinopse dele e tal. E eu sei também que esse livro vai ter uma pegada sobrenatural de verdade. Porque eles vão pra essa casa pra tentar encontrar algo sobrenatural pra fazer o vídeo deles, o produzir o conteúdo. Mas aí coisas estranhas começam a acontecer lá na casa que deixam eles assustados também. Também tem todo um rolê da irmã do Gael que foi morta e ele acredita fielmente de que ela foi possuída por uma entidade e foi por isso que ela morreu. E aí ele começa a encontrar coisas que fazem ele lembrar desse rolê com a irmã dele. E talvez, ainda não cheguei nessa parte, mas talvez o rolê dele ter começado o canal de Assombrações tenha sido exatamente por isso por causa do rolê da irmã dele. E eu tô muito curioso porque apesar de eu ainda não ter chegado nessa parte do livro que as coisas sobrenaturales realmente acontecem, eu sei que vai acontecer o que tem aqui atrás. Mesmo ainda não tendo começado, eu já tô achando muito interessante porque é tudo muito fácil de visualizar, então eu consigo imaginar tudo o que eles estão escrevendo aqui no livro acontecendo bem na minha frente, como se eu estivesse realmente assistindo o vídeo que eles estão gravando. E outra coisa, o Rafael, ele não é bobo. Ele é a nossa Taylor Swift do mundo literário. Sabe qual o número do quarto que o Gael mora? Exatamente. O quarto número 220 que, se você não associou, ele coloca os próprios easter eggs dele mesmo no livro dele. As 220 mortes de Laura Lins. Gênio. Gênio, galera. Galera, acabou de dar uma hora certinho de leitura. Eu cheguei na página 70 certinho, então eu consegui ler 70 páginas aí nessa uma hora. E parece que o destino tá ao meu favor porque teve uma super coisa aqui, uma super sentença aqui, uma super frase que me deixou muito mais curioso do que eu já tava. Exatamente no momento que eu liguei a câmera pra gravar o final da uma hora. E exatamente o final que é uma hora acabou. Sério, eu não vou falar porque apesar de ter um rolê parecido na Snopes, não é do jeito que aparece no livro. Então, eu sinto que vocês vão gostar mais de descobrir isso lendo e não eu falando. Então, guardem aí. Página 70. Vem uma coisa aí, galera. Vem uma coisa. Sério, muito bom, cara. Vou pegar um café agora pra fazer minha próxima hora de leitura. Vem uma coisa aí, e aí Galera, eu tenho uma teoria Pode estar completamente errada Citaram uma coisa assim, nada demais Mas talvez eu tenha matado um dos plots do livro Porque eu sou o detetive, vocês sabem né Mas é porque me veio isso na cabeça Eu li essa parte e eu fiquei Não sei galera, também pode ser que eu esteja errado Mas eu gosto de fazer teorias E se for isso vai ser muito foda Mas, será que eu acertei? Depois eu conto, eu não vou falar qual é a minha teoria Porque seria spoiler do livro né Mas, depois eu conto Se eu acertei ou não no caso né, não vou contar a teoria Galera Juro Página 121 Guardem essa também Só vou dizer isso Meu Deus cara Gente, se passaram mais 1 hora e 44 minutos Ou seja, totalizando aí 2 horas e 44 de leitura Faltando 4 horas Pra bater minha meta de tempo de tela Mas, eu já cheguei na página 205 do livro Porque eu não consegui parar de ler Eu ia voltar aqui pra falar com vocês Quando desce a outra hora Mas eu não consegui Porque quando acabou essa hora Eu tava num momento assim De revelações Já que serão muitas coisas Nessas 170 páginas Que eu tô assim em choque Tipo, quando eu acho que o livro vai pra um caminho Ele vai pra outro E aí tem uma revelação E aí tem outra revelação E aí conspirações e teorias E eu tô ficando maluco Mas eu ainda estou fiel na minha teoria Que eu falei pra vocês E eu acho que eu tenho grandes chances de estar sério Eu adorei também Porque teve uma referência A A24 Vocês sabem que eu sou obcecado pela A24 né E a forma como eu descrevi a A24 Parecia que era eu que tinha escrito Eles tão procurando um filme pra assistir Aí eles falam tipo assim Eita, volta aquele ali é da A24 Aí ele fala A A24 é uma produtora de filmes de terror Cultizões Com subtextos, metáforas, críticas sociais E blá 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 É mãe da maioria dos clássicos de terror moderno Como A Bruxa Hereditário Ex E Lady Bird Tá, esse último não é um terror Mas é tudo de bom Verdade E sem apelar pra violência gráfica Ou sustos a cada 5 minutos Galera Rafa Esse aqui sou eu Como pode os jovens serem todos iguais Nenhuma experiência do mundo Individual Aparentemente Porque isso é claramente uma coisa que eu faria Na verdade eu acho que eu já até falei Essa frase desse exato jeito Pra alguém Mas enfim Tiveram muitas revelações Muitas coisas Que quando eu acho que eu sei Aí aparecem outros personagens E aí aparecem outras coisas E eu me encontro num momento de surto Obviamente eu não posso mais falar pra vocês O que tá acontecendo na história né Porque seria spoiler Mas eu tô surtando Tanto é que eu não consegui parar de ler Quando acabou o outro vídeo De uma hora que eu tinha botado Aí eu só fiz enlouquecer Assim, surtar, gritar E botei outro vídeo De 44 minutos Que por sorte o universo Mais uma vez Contra se prender Ao meu favor Tava na recomendação Eu só fiz apertar E fiz esses 44 minutos E eu só parei E não continuei lendo seguidamente Porque eu queria dar uma atualização pra vocês Porque senão Isso não ia ser um vlog Com leitura né Porque eu não ia falar do livro Só quando acabasse Mas a vontade é de não parar de ler Nunca Nunca Não parar de ler nunca E é isso O livro tem 300 páginas Eu acho 300 e pouquinho 330 na verdade 34 Então faltam 100 e poucas páginas Talvez Eu termine o livro Antes de completar as 6 horas Porque ainda faltam 4 horas E pela lógica Se a gente fizer uma matemática rápida aí Eu chuto Que eu vou levar mais uns 2 horas Pra terminar o livro E aí eu vou ter 2 horas livres Que eu vou gastar Não sei fazendo o que Provavelmente estudando Pra minha prova do Detran Que eu vou fazer amanhã Que inclusive é minha segunda chance Porque eu reprovei galera Na prova teórica Eu sei que isso é uma coisa rara De acontecer Mas aconteceu comigo Que legal né Eu reprovei na teórica Não foi na prática E amanhã vai ser minha segunda chance Da teórica E antes que me chame de burro Podem chamar na verdade O que aconteceu Na minha prova só caiu Questão de Primeiros socorros E mecânica Que são duas coisas Que ninguém aprende na autoescola Você pode fingir que aprender Mas você não aprende Porque você sabe o básico Você sabe as coisas Que você acha que vão cair mais Que é tipo direção defensiva Essas paradas assim Placas Até legislação é mais fácil Eu acho Mas eu caí com um dos piores Que é primeiros socorros Que eu não sei as coisas Primeiros socorros Porque eu não sou mediciner E mecânica Eu não sei de que é feito um freio Eu não sei de que é feito um motor Não sei nada disso Eu me ferrei Porque por causa de uma questão Eu não passei na outra vez Eu quase ó Aí é a minha segunda chance Oito e meia da manhã Eu tô um pouco nervoso Estudei mais dessa vez No caso Eu me sinto mais preparado Então talvez venha aí Cheguei em casa Eu nem falei pra onde eu ia Mas eu fui jantar Porque eu não tinha feito Nenhuma refeição decente ainda No meu dia Então foi a janta Melhor um do que zero Levei meu livro Li mais umas 30 páginas Lá na padaria Eu não sei o tempo Porque eu não tava com o celular Já que a meta é ficar Tipo tentar substituir o tempo de tela Nem levei meu celular E eu também não levei a câmera Porque eu fiquei com medo Vocês sabem É melhor não dar sorte ao azar Melhor não dar azar a sorte Não sei como é Mas enfim Melhor não ser roubado E aí eu também não tinha como marcar a hora Mas eu acho que eu devo ter lido por uns 30 minutos E aí agora eu estou na página 231 Reta final galera Reta final E eu tô muito curioso Porque teve uma hora inclusive Que eu fiquei apavorado Deu um medinho Medinho Estilo coisas de terror mesmo E eu fiquei Caramba Essas pessoas ao meu redor aqui jantando Nem imaginam O tipo de coisa que eu tô lendo aqui nesse livro Elas devem me ver lá olhando E ficar pensando Puxa Que bonito um jovem leitor O que será que ele tá lendo? Clarice Lispector? Jorge Amado? Alguma coisa da faculdade? O Vade Mecum? Não Mistério da casa incendiada Um youtuber Sendo assombrado Numa casa que um crime aconteceu E isso é muito mais legal Porque eles nem imaginam no caso Enfim Vou terminar de ler o livro agora Vou botar ali Acho que duas horas Eu sei que ainda faltam teoricamente Uns três horas e meia Eu diria Pra bater a meta de seis horas e quarenta e quatro minutos Da semana passada De tempo de tela Mas eu já sei que eu vou terminar o livro antes Então Vou só botar ali o tempo E vou terminar Eu preciso saber o que vai acontecer E se minha teoria está certa Porque eu ainda sigo fiel Nela E se minha teoria está certa 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 Gente, minha teoria tava certa, porra, eu sou foda, eu sou um detetive Eu fico muito feliz quando eu acerto os plots, principalmente quando é uma coisa assim, que não é tão óbvia, sabe? Meu Deus, do nada, o que é isso? Então tá galera, eu só queria dizer mesmo que eu acertei Cara, qual o teu problema? Será que ele tá puto porque eu tô falando com vocês e não com ele? Vou fazer o teste Você tá com ciúme, é? É isso galera, o Klaus não quer deixar eu falar, mas eu acertei o plot e eu tô quase acabando o livro Depois eu volto Gente, acabei! E eu preciso falar uma coisa, qualquer coisa sobre o final do livro, sobre a história, sobre tudo Meu nome galera, tá nos agradecimentos do livro Sério, eu não imaginava, de verdade, eu não sabia Tipo assim, o Rafa me pegou muita surpresa, mas tem um parágrafo que eu vou ler pra vocês Ele tá agradecendo aos book influencers que panfletaram os livros dele e ajudaram a alcançar mais leitores Ele fala assim, vocês são incríveis, você que é Aí ele menciona vários E tem eu no meio, Lucas Barros, eu Desculpa, estou surtando, mas é que foi muito doido ver meu próprio nome num livro Mesmo que seja nos agradecimentos, eu achei incrível E sei lá, foi um reconhecimento muito grande Porque vocês sabem que eu realmente sou apaixonado pelas histórias do Rafa Que eu panfletei aqui várias vezes e que eu faço questão sempre que eu tenho a oportunidade de panfletar Então, vê meu nome aqui Nos agradecimentos foi demais pra mim Inclusive, eu recebi um spoiler disso porque eu não tinha lido nada ainda Não imaginava, na verdade, que meu nome tava nos agradecimentos E aí a Mayara, do Estante Cosmica, postou nos stories uma vez Que o nome dela tava E aí eu fui ler, quando eu vi o nome dela Tipo, um pouquinho do lado, tava o meu Aí eu, oi? Fiz o Chint na mesma hora, não esperava Surtei E aí eu tava doido pra ler o livro, justamente pra chegar no final Pra ter certeza se era realmente meu nome que tava ali E é, e é meu nome, galera É meu nome, os agradecimentos do livro Mas enfim, voltando ao tópico livro Muito bom Eu gostei muito do final A minha teoria estava certa Mas tiveram outros reviravotos que eu não esperava Que concluíram o livro de maneira muito boa Ele é realmente um livro muito bom O final dele foi bem triste, assim, mais triste do que eu esperava Mas fez todo sentido pra história Apesar de ser um pouco doloroso de ler Foi bom E eu achei sensacional Porque apesar de ser um livro bem clássico, assim, de terror E de mistério E de ter todas as referências à cultura pop e à geração Z Também é muito mais do que isso É muito mais do que um livro divertido Que dá pra você ler em um dia Porque foi o que aconteceu, né Inclusive Ainda sobrava mais ou menos umas duas horas do meu tempo de tela Depois de ter lido o livro E isso me fez pensar o quê? Que eu poderia dedicar esse tempo de leitura quase todos os dias E ainda ia sobrar tempo pra mexer no meu celular, galera Só que eu não faço isso Porque é muito mais fácil Pegar o celular ali e mexer, né Mas essa experiência foi sensacional O livro foi incrível Eu recomendo muito, muito, muito que vocês leiam Eu vou deixar o link pra compra na descrição Vocês sabem que eu tava com as expectativas muito altas Pra ler esse livro E eu posso dizer pra vocês Que elas foram 100% supridas E eu recomendo muito pra vocês Vocês vão ter que aguentar Agora eu recomendo não só os contos do Rafa Mas também o livro dele Porque é realmente incrível Foi a melhor escolha que eu poderia fazer Pra fazer esse desafio comigo mesmo O livro foi tão bom Que eu nem senti falta do meu celular Juro por tudo Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo também Espero que vocês tenham gostado também De acompanhar esse dia Esse desafio que eu fiz comigo mesmo E leiam o Mistério da Casa Incendiada Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Por favor, deixa um like aí Comenta, se inscreve no canal também Pra não chegar em 100 mil inscritos Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Espero muito ter você no próximo Um beijão e tchau Um beijão e tchau